Instalações novas e o que há de mais moderno em equipamentos. Um verdadeiro complexo de comunicação em Linhares. A rede SIM e a Record News acabam de ganhar mais uma sucursal no Espírito Santo. Participaram da cerimônia de inauguração autoridades capixabas, empresários locais, além da direção geral da Record News de São Paulo. A Record News do Espírito Santo é pioneira no Estado para levar o noticiário através de um telejornal diário, de segunda a sexta, um noticiário do Espírito Santo para todo o Brasil e principalmente um noticiário positivo, que isso é outra coisa que a Record News está inaugurando. Com a nova estrutura, as notícias do norte do Estado ganham destaque no país. Todos os dias, o Espírito Santo tem espaço garantido em rede nacional. Esse ato aqui de inaugurar um novo espaço de comunicação aqui em Linhares, no norte do Espírito Santo, é que o Brasil saiba. Isso aqui é uma região dinâmica do nosso país, que vem crescendo a taxas muito superiores do que o país. Essa inauguração que nós estamos fazendo mostra ousadia, mostra empreendedorismo e mostra uma coisa importante, acredita no Espírito Santo e acredita no Brasil. Isso é muito bom nesse momento. A entrada da Record News em Linhares faz parte do projeto de ampliação da rede no Espírito Santo. Já são quatro sucursais de norte a sul do Estado. A Record News, a Rede Sim, hoje tem um entrelaçamento muito grande, inclusive criando um jornal nacional, nascendo do Espírito Santo, de todas essas 20 sucursais que pode estar transmitindo. Então isso é muito importante, isso é uma coisa que eu fico feliz. A ideia é ficar cada vez mais perto do telespectador, um trabalho de parceria com as comunidades. O acesso gratuito para as pessoas poderem assistir um jornalismo em 24 horas foi possível graças à Record News. Um segundo passo para poder facilitar o acesso do telespectador ao nosso noticiário é esse, é ir para o interior, dar voz a esse cidadão que muitas vezes ficava longe das emissoras que estavam instaladas só lá na capital. Então acho que sendo uma emissora totalmente news, em canal aberto e estando presente nos municípios do interior, a gente alcança essa meta. Depois da inauguração, as autoridades participaram do Fórum de Desenvolvimento em Destaque. O evento discutiu desafios e oportunidades para alavancar o crescimento da região norte do estado. A abertura do seminário ficou por conta do governador Paulo Artung. Foram abordadas questões como infraestrutura, incentivos fiscais, crédito e empreendedorismo, propostas para unir desenvolvimento e sustentabilidade. A abertura do seminário ficou por conta do nosso noticiário.